...nossas irmãs de praga, principalmente os mais necessitados. Em nome do povo, em nome da democracia, se for para apertar o Ministério Público, eu estou aqui para apertar o Ministério Público. Eu não aceito, deixo aqui os meus votos de estagnação, pois não venha do homem. Eu gostaria que o Presidente colocasse o projeto e passasse para as condições. Esse problema de o promotor mandar a cara, não, nós temos que mandar uma coisa dela. Não vai ter acerto. Senhor Presidente, o Ministério Público, o Ministério Público, ele não está vetando a nossa exceção e aprovação do projeto. O que o Ministério Público está fazendo é só ensinando a documentação dos terrenos. E a documentação nós temos. Nós temos documentação dos terrenos de Brineira, nós temos documentação dos terrenos da Praça de Holanda, e nós também temos documentação aqui, Senhor Presidente, porque é um terreno e tem a função social. E a função social do terreno urbano é fazer moradia para que precise... Agora, não vou dar motivo que a ideologia política, vereador Rodrigo, que a ideologia política sobreponha um processo social para beneficiar o pobre. Porque se fosse terreno para doar para rico, eu queria ver se o Ministério Público... Eu sou a favor deste projeto número 12, e se este projeto não for colocado agora para votar, eu vou abandonar a sociedade. Eu sou a favor deste projeto, eu sou a favor deste projeto, eu sou a favor deste projeto,